A gente está aqui no Janhão, andando de overbord, com patinete e patins. A gente está aqui domingo aproveitando o dia. Vai lá, Alice. A gente trouxe patinete, patins, overbord. E a Helena está aqui? Vamos no carrinho. Já, já. Espera aí. Aqui a Helena estava nesses brinquedos, mas já cansou. 20 minutos, 10 reais, pode ir nos três. Tem esse aqui, esse aqui e o Pula Pula. Aqui tem esse galpão grandão e tem aquele lá. Ali tem a área de skate. Ali tem aqueles brinquedos de alongamento para terceira idade. Ali tem parquinho. Parquinho normal. Aqui é o Engenhão. Esse aqui é o estádio do Botafogo. Que é o meu time. E tem aquele outro galpão lá que tem um monte de brinquedos, coisas para alugar. Elas estão querendo dar aqueles carrinhos motorizados. Vamos dar um pulinho lá. Está um lindo dia de sol. Vou mostrar aqui para vocês. Um lindo dia de sol nesse inverno, tão gelado. E o Ricardo em casa está aproveitando para passear. Meu Jesus. Eu viro e já tenho uma dívida. Aqui, gente, cada flash é uma facada. Esse aqui custa 15 reais, 10 minutos. Alice gigantesca, mas cabe nesse azul. E a Helena nesse vermelhinho. É difícil, né? Porque, assim, a Alice ainda é criancinha, né? Mas já está grande. De tamanho. Mas ainda tem vontade de andar nessas coisas. A gente conseguiu. Ainda bem que a gente conseguiu um que ela pudesse andar. Vamos preservar a infância, né? Hoje em dia a gente está acelerando tudo. Deixa ela ter vontade de fazer essas coisinhas. Que isso, hein, Helena? Me dá uma carona. É. Me dá uma carona aí, garota. Alice, me dá uma carona. É. Tem que tentar deslizar o pé. Desliza o pezinho. Isso. Alice está craque. Agora paramos para almoçar aqui num quiosquinho mesmo, ó. Pus de truque. Tem um montão. Boteco do Engenhão. A Helena já pegou aqui um docinho. Vê se é bom esse brigadeiro, Helena. Não tem o padrão, cara. Não, bota fogo e não vou ser um chai. A Helena já dá um ok sem ele. Não, é lógico. Tem que comer. Gostoso? Cara, porra. Aí ganha. Aí ganha dois jogos, três jogos. Aí ganha um pé de novo, né? Pô, mas é foda, cara. Tá com fome, Alice? Não, não dá. Não, não dá. Chegou a comida aqui, ó. Tem esses dois potinhos de farofa, molho, batata. Uma carne ali meio doida. Já cortei aqui para as meninas. O arroz e feijão ainda está vindo. E... Só achei muito temperada. Tem muito negocinho. Enfim. Tá bom. Uma coisinha diferente. Tudo é festa. O carro está lá. A gente mudou de lugar. A gente estava ali embaixo, mas estava pegando um sol nas nossas costas. Aí a gente veio para baixo dessa árvore aqui. Agora o sol baixou. Então está bem tranquilinho. A Alice está ali, ó. Diego, acabou. Tá bom. O carro está ali. Pegando nosso arrozinho e feijãozinho. Não, eu estou fora. Eu não gosto de cebola. Por favor, cebola. Não, bota Alice. É da Alice mesmo? Mas olha quem estava aqui esperando a gente. O caramelo. É, eu estava dormindo. Agora acordamos. E o que é isso? O que? Caramelo. Deixa eu tirar uma foto dele. Para ver se a gente consegue um ar para ele. Eu sei, mamãe. O caramelo faz uma pose bem bonita. Olha, as meninas fizeram. Uma casinha aqui para ele comer e beber. Aqui é a casa dele. É. É. Porque viraram, né? Porque viraram. Isso, aperta e puxa para fora. Pronto. Agora ele pode mandar aqui. Para a gente chegar para comer, né? É. Para essa fofura. Olha quem está aqui já de guarda. Olha quem está aqui já de guarda. Aika. Para de implicar com ele, Aika. Ele é bonzinho. Eu quero fazer amigo, gato, né? É. Por que você está arrumando confusão com ele? É mesmo. Ele é bonzinho, Aika. É bonzinho. É bonzinho. Mamãe, vamos botar comida para ele. Ele é acabado a dele. Aika, safada. Mãe, eu vou dar uma coisa. Parada de noite. Ó. Você não tem nem dizer o que é isso. É a cutina. Eu fiz um arroz e a Bermontese outro dia. Sábado. Bugou ontem. Ah, é. Foi ontem mesmo. Ontem na hora do almoço. É. Aí, hoje eu taquei uns camarões e virou um risoto. Né? Top. Aí, agora vamos assistir aquela série. Qual o nome da série que a gente está assistindo? For Life. Conta aí, pessoal. Depois que você mastigar. Como é que é a série? Não sei. Conta a história do... Acho que é Isaac e alguma coisa. É verídico, né? Baseado em fatos reais. Hum. Um cara que foi preso. Condenado à prisão perpétua. Injustamente. Ele é inocente. E ele vira advogado. Ele consegue se formar advogado na prisão. Pra poder... E ele mesmo lutar contra o sistema. Pra conseguir a liberdade dele. E é muito bom, gente. Nossa, esse último episódio eu me acabei de chorar. Eu queria gravar um vídeo. Virar que chorar. Eu queria gravar um vídeo que a gente gravou agora há pouco. E eu tive que parar de ver a série. Porque eu tava chorando tanto que eu ia ficar com a cara toda inchada no vídeo. Aí eu parei. E a gente vai continuar aqui agora. Mas tinha que fazer outras coisas. Enfim, jantar e tal. Mas é muito bom. Muito bom. Assim, primeiro episódio meio chatinho. Meio parado. Não é chato. Mas depois ela engrena, cara. Muito boa. E tava precisando de uma série, sim, boa. Porque a gente assistiu Elite. E eu tô achando essa temporada nova do Elite chata. Tá ou não tá, amor? Chata, né? Elite. Ele não acha. Ele acha que tem que continuar. Só porque a gente precisa terminar. Mas tá chata. Igual o Riverdale. Caraca. Era boa pra cacete. A gente via, 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 via. Mas a última temporada, eles viajaram na maionese. Parece que assim, a pessoa fumou um negócio. Um cogumelo. Que mudou completamente. Mas a gente terminou. Porque é questão de honra. Não. Mas terminou. A última aqui. Já de foguete. Tinha até um foguete. Já tem mais uma. Vamos lá. Tem mais duas já. A gente nem começou. Já teve outra? Depois daquela? E eu que não me aventuro. Porque, Deus me livre. É muita viagem na maionese. Finalzinho. Jantinha. Hoje é arroz, feijão e ovo. Né, Helena? Né, eu? Dá, Liz. Mostra aí, Liz. O seu. Arroz, feijão e carninha, da Liz. Vamos comer? Não é carninha de sol. É. Porque hoje, no almoço, era carne de sol. A Liz não gostou. Essa hoje é carne de chuva. Ai, meu Deus. É meus pieds sem graça. Bom dia. A gente ressurge das cinzas, né? Hoje é o dia seguinte. O Ricardo tá arrumando as coisas pra ir embora. Infelizmente. Infelizmente. Tá botando as coisinhas dele aqui. Bom, felizmente. Né? É. Do lado positivo, felizmente. É. Tem um emprego. Não vai lendo. Tá levando videogame retro, Liz. Isso. Mostra aí teu biscoito. Quem abrir essa mala, vai pensar que você tem 15 anos. Gente, eu tô destruída. Como que eu tenho coragem de vir aqui falar com vocês com essa cara, eu não sei. Linda. Cara, a gente foi dormir 5 horas da manhã. Né? Né. Acordamos 6 e pouquinho pra mandar as meninas pra escola. Aqui, ó. Eu trouxe isso pras meninas, ó. Que verdade. Nossa, está fazendo coleção disso, cara. Então, os coisinhas vão ficar como que... Então, só as coisinhas velhas. É. O que é? Cara, eu trouxe aqui, ó. Manteiga de cacau. Sobrando, ó. Estou com a coleção. Cara, eu tô destruída, 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 destruída. Aí, eu mandei elas pra escola, consegui tirar um cochilinho e acordar agora. Ó a minha cara, Liz. Vou fazer um cafezinho pra gente. E aí, bora agora. Tem café pra todo mundo? Pra pessoal, não. Tá, tá. Bora. A Aica tá aqui no posto dela. Dentro da rua. Fala. Bom dia. Bom dia. Ah, a bicha é linda, né? A bicha é linda. Agora, o Ricardo tá ali, atrasado, fazendo o que tinha que ter feito. Já. Ali, ó. Ele vai embora, tem que deixar as coisas todas autorizadas. Porque fica... Ai, meu Deus. Sem poder resolver nada durante uns 20 dias. Porque essa semana a gente vai ter... Nossa... Mais uma conquista, nossa. Dá tchau, pessoal. Daqui a 20 dias, tá de volta. Te amo. Boa viagem. Vai com Deus. Gente, tô indo lá buscar as meninas. Tô a cara da derrota, mas... Fazer o quê? Realidade. Vida. Real. Tô... E eu tenho que contar com elas andando hoje, porque... É... Preciso passar no caixa eletrônico. Eu também preciso comprar alguma coisa pra almoço. Tem nada pra almoço. E... Depois eu pego o celular, porque... Nossa, quebrava. Gente... Desculpa, esse vlog tá todo cagado. Não tô conseguindo... Fazer no fluxo certinho. Mas... Pra não perder... É... A gravação que eu já fiz... Vou... Tô aqui no crossfit. Com as meninas. Agora elas tão fazendo crossfit segunda, quarta e sexta. E... Aí depois eu faço a aula, né? Aí eu vou gravar um pouquinho delas aqui. E finalizo ele pra gente... Depois começar um outro. De repente eu começo mais certinho. Agora o Ricardo já foi. Já chegou lá no hotel. Aí ele fica isolado até sexta-feira. É só na sexta que ele embarca. Aí fica o tempo lá que ele precisa ficar. Nós estamos aqui. Vou mostrar pra vocês elas um pouquinho. Elas tão lá atrás das caixas. Dá pra pegar a Alice ali, ó. De laranja. Vamos lá. Pois é, Pedro. E aí... Tchau, tchau. 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 Ele é gente de promessa, assim? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que lá. Mas faz parte, né? Faz maior diferença, né? Esses quatro dias que ele fica longe sem estar embarcado e a gente poder curtir aí mais dias juntos. Acho que, porque das outras vezes ele trabalhava embarcado, na antiga empresa, ele ficava muito tempo fora. E quando ele chegava, às vezes ele já embarcava direto, tipo, não tinha uma escala fixa, ele trabalhava com a parte floratória. Agora ele trabalha, agora eu trabalha na produção, então acho que ela é uma escala certinha, seria 15-15, 15-15, 15-15, cara, e assim, embarcar 15 pra ficar 15 em casa, seria assim, um cenário que a gente nunca viveu na vida, sabe? Poder programar a vida, nossa, a gente nunca programou, nunca, só em férias e olha lá, porque em férias ainda corria risco de acontecer alguma coisa. Então acho que quando ficar, aí como tá em pandemia, ele tá fazendo o isolamento, então meio que fica 10 em casa pra 20 fora. Então ainda sente muito, né? Passa muito rápido o que tá aqui, devagar o que tá longe. Mas quando ficar 15-15, acho que vai ser, assim, um cenário muito bom, porque a saudadezinha também é bom, sabe? Faz bem, a gente sente, também em tantos anos, né? A gente, lógico que sente saudade, mas a gente meio que acostuma até. É, e é o tempo de eu fazer os mimos pra ele aqui, arrumar o armário dele, faço umas coisinhas especiais pra ele, a gente fica cheio de promessas um pro outro. Menina, passa dois dias. Ai, ele vai embora, tipo assim, morrendo de saudade. Mas é isso. Gente, obrigada por vocês assistirem. Vou tentar gravar aqui outro vlog em seguida, um pouquinho da rotina e engrenar de vez. Um beijo, não deixe de interagir, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho e seguir nosso Instagram, meu Instagram, tá? Beijo, tchau, tchau.